Nicole, o que chama a atenção é que a vítima estava comemorando o aniversário ali no condomínio Pinheiros, no Sol Nascente, quando, de repente, chegaram dois indivíduos. Um deles chegou no local, já determinando que todas as pessoas que ali estavam colocassem as mãos na cabeça e ali eles começaram a sequência de disparos. O João Vito foi executado com tiros na cabeça. As outras vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. O crime bárbaro, né, que assustou toda a comunidade, não só aqui do Sol Nascente, da Ceilândia, mas do TF como um todo. Ontem estava ocorrendo o aniversário da vítima, João Vito, e nós, imediatamente, quando soubemos do fato, passamos a diligenciar no intuito de descobrir o que aconteceu. João Vito de Paula Santana Santos estava comemorando o aniversário dele aqui no condomínio Pinheiros, no Sol Nascente, quando, no fim do evento, no fim da festa, das comemorações aí dos seus 21 anos de idade, permaneceu aquele grupo para aquela resenha pós-festa. Nesse momento, chegaram então os criminosos. Um deles, armado, determinou que as pessoas que estavam nesse local colocassem as mãos sobre a cabeça. Ali eles atiraram aleatoriamente, atingindo outras pessoas no local que foram socorridas para o HRC. O João Vito chegou a ser socorrido para a UPA, mas já deu entrada, sem sinais vitais, sem vida. Na verdade, a motivação relacionada a essa, entre aspas, chacina, foi uma desavença anterior do João Vito. O João Vito teve um problema em uma distribuidora com outras pessoas recentemente, ocasião, inclusive, que veio a ocorrer uma briga. E tudo indica que ontem, a motivação foi a vingança dessa briga anterior. O João Vito estava comemorando o aniversário dele, já tinha até acabado a festa, ainda haviam algumas pessoas no interior da residência, quando esse criminoso, esse atirador, abriu o portão, mandou que todos colocassem a mão na cabeça e passou a efetuar disparos de arma de fogo. O alvo, teoricamente, seria o João Vito, mas infelizmente veio a atingir outras pessoas que não tinham nada a ver com essa briga inicial. Uma menor de idade, irmã do João Vito, também foi baleada, permanece hospitalizada, mas sem risco de morte. Uma jovem foi atingida no pé, também não corre risco de morrer. E um terceiro rapaz, que também foi baleado, um caso que inspira mais cuidados, mas de acordo com as informações, também não corre risco de morte. Os trabalhos policiais continuam. E agora nós buscamos terminar de elucidar esse crime, já temos uma língua de investigação. Quem sabe ainda hoje ou nos próximos dias, já trazer o resultado dela para vocês, para que a gente dê uma resposta à sociedade e à família da vítima que veio a falecer, infelizmente, em razão dos disparos. DF Alerta! Se a verdade grita, que lado você fica?